Não é isso? E você também, mostrando a sua história, é o começo da Havan, que você tinha um sócio e, se não me engano, é Vanderlei. Vanderlei, Havan, Hang Vanderlei, que sou eu, né? E aí você vendia o que nessa lojinha lá em Balneário? Tecidos. Tecidos. Na verdade, a Havan começou há 36 anos atrás, numa loja do tamanho dessa sala de vocês aqui, vendendo tecidos. 45 metros quadrados, um colaborador. E, como eu sempre falo, não importa aonde você veio, aonde você nasceu, da onde você começa, né? Vocês estão felizes da vida, começaram o negócio, estão indo bem. Estamos felizes, é verdade. É acreditar e fazer o melhor e conquistar. Então, estamos numa avenida lá, que não era o centro da cidade, e fomos crescendo. Em três anos já estávamos com a loja de 2.500 metros. E não paramos mais, não paramos mais. O meu sócio a gente separou em 91, depois de cinco anos. E aí continuei sozinho, mas sempre acreditando em fazer o impossível. De Brusque, hoje... Essa lojinha já chamava Havan? Havan. E era em Brusque? Havan é Hang, que é o meu sobrenome, com Wanderlei, que era o meu sócio. Tá. É Havan. Em Brusque, uma cidade têxtil. E de lá, hoje nós temos com 171 lojas. Dia 25 inaugura Manaus, quero mandar um abraço pra Manaus. Pô, que legal, cara. As pessoas não imaginam, já conhecem Manaus, não? Eu já fiz show lá, toda vez que eu faço show lá... Maravilhosa, maravilhosa. O estado, a cidade... Faz tempo que eu não vou, mas é muito legal. Vamos abrir dia 24, lá, uma sexta-feira. A nossa primeira loja em Manaus. E é a quarta cidade que mais me segue no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Manaus. É mesmo. Eu tenho que mandar um abraço aí pros manauaras. E vai lotar essa inauguração. Dia 24. Vai ser loucura. Aniversário do Bola, né? Aniversário do Bola, né? Aniversário do Bola, de Bola, de uma sexta-feira. Isso, aniversário do Bola, né? Amo, adoro, Manaus. Dia de São João. E vai ter aí o Parintins, hein? Pena que eu não vou ver lá. O Boi. O Boi Bombar. Nessa semana também. É melhor não ver o Boi mesmo, né? É o chifre. Melhor não, né, Luciano? Ver Boi, essas coisas, não dá muito certo, né? Eu tô brincando. Mas tem um boi vermelho lá em Boi Azul. Mas é... Então você tá com 200 lojas em 86. Então você começou com essa loja de tecido. Encerrou em 91. A sociedade. Mas a loja já tinha crescido até 91. Já tinha crescido. Já tava com 2.500 metros já. A loja que saiu com 45 metros. Já tinha uma centena de colaboradores. Mas você fez o quê? Tipo um armarinho? Só vendia tecidos. Depois foi pro ramo de cama, mês e banho. E aí depois, lá na frente, a gente começou a colocar bazar, né? E hoje é a loja que é. Que saiu lá de vender tecidos. Que foi um negócio que também, com o decorrer do tempo, foi eliminando tecido. Antigamente tinha lojas de tecido. Você comprava. Pra fazer roupa em casa, né? O hábito, né? O bar por metro, né? Hoje são mais de 350 mil itens que a van vende. Não, negócio muito absurdo. 350 mil itens. Como é que controla isso? É um trabalho. Tic-tac, 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 tic-tac